Nosso tema de hoje é para falarmos sobre a antecipação erótica nas meninas-crianças. A partir de uma solicitação, de uma orientação de uma mãe, que me segue nas redes sociais, nos meus artigos no site abarcapsicologo.com.br, ela traz a seguinte cena, que ela começou a se preocupar muito com uma filha de 7 anos, que estando de vestido, ficava brincando, pulando, sentando, de qualquer jeito, entre aspas, do jeito da criança, em casa ou nas festas, e sempre a mãe ficava preocupada dela sentar como uma mocinha, para não mostrar, por exemplo, a calcinha, não mostrar as peças íntimas dela no modo de vestir. Então ela ficava muito obsessiva, a mãe tentando controlar esta criança, que na cena que ela traz parece ser uma criança bastante animada, brincalhona, e nessa faixa etária de 7 anos, que tem muito foco no brincar. E a mãe desta senhora, a avó da menina, chega e diz, você está exagerando, você está dizendo que a sua filha é uma mocinha, mas ela não é uma mocinha, não se preocupe em que ela seja mocinha com 7 anos, pois ainda ela é uma criança. Aí a mãe manda um texto perguntando se era por aí mesmo, que se tinha que deixar as crianças mais soltas, neste sentido de comportamento, de postura. A avó falava que não, que ela tinha que deixar mais solta, e a mãe insistia que ela tinha que ser uma mocinha. Este nosso vídeo nasce desta preocupação da mãe. Eu dou uma resposta à mãe dizendo que ela não poderia antecipar a menina para que ela fosse já uma moça, porque moça ela não era. Moça no sentido de que as pessoas a vissem já com uma sensualidade, uma erotização. É diferente uma menina adolescente, porque aí já tem uma conotação erótica, porque ela já está com o corpo erotizado, um corpo com toda a formatação feminina. A criança ainda não. Isso pode despertar o interesse por adultos, só se a pessoa tiver uma tendência já pedófila. Porém, a confusão está nesta temática, de proteger a criança e por isso educá-la já como se fosse mocinha. Mas assim fazendo, a mãe estava antecipando a parte, a erotização da criança, a menina sexualizada. A expressão corporal em crianças, no caso da menina, as meninas, até praticamente a pré-adolescência, quando elas começam a ter uma produção hormonal de caráter sexual, que vai até 11 anos de idade, elas têm uma expressão corporal muito própria. Elas são mais livres, mais soltas. Chegando já ali na casa do 9 anos, 10 anos, elas de fato começam a se preocupar com a sua postura corporal. Mas dentro de uma evolução natural da criança. É só na pré-adolescência, e principalmente algumas crianças, algumas meninas, quando começam a menstruar, que vem a conotação da erogenização do corpo, da questão das meninas sexualizadas. Que aí elas estão numa fase, exatamente, de moldar este corpo numa certa sensualidade. Porém, antecipar isso para a criança é fazer com que ela perca a sua expressão. E eu observo muito isso. Quando os adultos tentam transformar as meninas em adultas, em miniaturas de adultas, aí a gente vai ter o quê? O modelo das bonecas barbies, né? Mulheres modelos. Uma estética muito cruel, que é uma estética que poucas as mulheres conseguem ter. E fica com toda aquela expressão de madames, de mulheres sendo uma criança. Tanto que tem mudado muito as bonecas das crianças, mas o que a gente tem percebido é uma tendência dos brinquedos, do brincar, principalmente com o smartphone, o celular, o youtuber, de mudar essa referência da espontaneidade corporal da criança e do excesso de preocupação com o vestir, com se comportar, para que tenha menos ameaça em relação a olhares erotizados. Então, erotizar a criança, a menina, quando ainda ela é menina, quando ainda ela é criança, é fazer com que ela queime uma etapa de desenvolvimento infantil que deveria e que deve ser focado na expressão, na espontaneidade, na fantasia, na brincadeira, no brincar. E aí o corpo tem que ser livre e solto. Se a mãe, se o pai não quer que a criança se exponha fisicamente, sendo que ela não está muito preocupada com isso ou nada preocupada com isso, que coloque roupas que a mãe e o pai acham que é mais adequado, shorts, bermudas, roupas que não vai expor tanto à intimidade da criança, sendo que isso é uma fantasia nossa de adulto e não da criança. Alguns sintomas desta erotização das crianças meninas, antecipação de uma idade que há de vir, é exatamente na dificuldade que elas encontram de continuar brincando com bonecas. Hoje, uma criança de 5, 6 anos que brinca com boneca é quase que uma coisa rara. E no passado, as bonecas tinham muito estímulo também sexual erótico. Por exemplo, na boneca Barbie. Ela é uma boneca bonita, expressiva, com uma certa sensualidade, mas na condição de boneca. Até no filme da Barbie, a gente percebe, nesse filme recente da Barbie, quando ela vai para a cidade, deixa a barbilândia e que aí os homens ficam atraídos por ela. Só que ela acha estranha, porque ela é uma boneca, porque ela não tem órgão genital. Então, no retorno à Barbie Land, ela se sente a boneca. Só que era uma boneca que não condizia com a realidade da criança e não condiz também. Hoje, as crianças, elas têm mais dificuldade de brincar com bonecas. E muitas bonecas que estão no mercado vem com uma conotação erótica de uma pessoa adulta. Uma outra expressão que a gente percebe como sintoma desta erotização da criança são as roupas de mulheres que se encaixam no mundo da criança. Então, a mãe não quer que a criança fique fazendo atividades de estripulia, mas vai lá e coloca uma roupa, uma mini saia na criança, nos mesmos moldes de uma mulher adulta. Então, fica difícil fazer esta relação. Não é uma roupa de criança para criança. Então, esses dois sintomas são muito fortes que a gente percebe essa erotização da criança só transformando a criança em um elemento de estímulo sexual. Uma tendência é de ter o kit de maquiagem como se elas fossem adultas. Então, isso é uma ditadura quase. Às vezes, em escolas particulares isso é uma demanda que a própria escola vai permitindo porque as crianças têm mais recurso econômico, mas isso aparece em muitas escolas também. Uma disputa de quem tem a melhor caixinha de maquiagem e começa a fazer... Demora-se até para sair de casa muitas crianças. Já é um sintoma de que ela está desconectada com a realidade dela e trazendo uma etapa de vida que está para além da idade dela que é uma coisa de adulto. Essa coisa da maquiagem é uma coisa de adulto. Outra coisa também que está prevalecendo são a liberação dos jogos de youtuber, de jogos online e que tem personagens ou influenciadores digitais que vem, mesmo com sendo personagens crianças, vem com uma conotação de adulto, vem com uma linguagem de adulto e ao mesmo tempo com a forma de se vestir. Isso já aconteceu no passado. Programas infantis se colocavam apresentadoras com uma sensualidade que estava fora de lugar. Hoje, os jogos, inclusive alguns personagens, umas personagens femininas, por exemplo, vem com toda uma sensualidade corporal, com uma expressão de libido, de desejo, e as crianças percebem essa diferenciação. Então, olha só, são sintomas que a gente tem que já começa, dá para se observar com os pais para saber se tem alguma coisa fora do lugar e que não vale a pena manter. Para que isso não torne um problema para a criança presente, que ela é tolida na sua forma natural de ser criança, expressiva, e para que ela possa viver esse longo período da infância, para que um dia ela se torne mulher, é necessário, então, eliminar essas educações comportamentais apegadas em modos e costumes como se elas já fossem adultas. O zelo excessivo pela postura corporal, de como que usa a roupa, como você vai conseguir fazer isso com uma criança de 5, 6, 7 anos, 8 anos que está pulando para lá e para cá. Essa erotização, esse olhar malicioso que tem que ser rompido. Outra coisa é não permitir também jogos que têm essa conotação erótica, mesmo que esteja com toda uma trama de aparência de ser jogos infantis, mas que tem todo um erótico por detrás. Também o que se assiste dentro de casa, que não é para a idade, existe a classificação indicativa de filmes, desenhos que possa estar adequado para a criança. Também essa coisa de ver a criança como criança, que ela não é uma moça ainda, que ela possa brincar abertamente e não ficar com essa coisa de que meninas brincam com meninas, meninos brincam com meninos. As meninas devem sim brincar e interagir com os meninos, porque para eles, para elas, como meninas, crianças, não há essa diferenciação. Quem cria essa diferenciação são os adultos. É muito arriscado antecipar a etapa erótica da vida de uma pessoa no estágio de infância. É muito perigoso, porque isso tira a criança da magia de ser criança e dessa liberdade que ela tem sem malícia sobre a vida. O cuidado é estar perto para que esta higienidade, esta forma de ser da criança, não seja vítima de um abusador adulto que se usufrui desse estado da criança. Mas aí precisa ter presença. A ausência coloca-se muito em risco a criança. Segue aqui esse vídeo que eu acho que é importante esse tema. E aí, você tendo alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tirar sua dúvida e vamos debater. Muito obrigado pela sua atenção. E aí